Olá, essa é a resolução da questão 179 do nosso simulado. Confere aqui. O bingo é um jogo no qual os jogadores possuem cartelas com 24 números e um locutor sorteia números aleatórios de 1 até 75. Você tem 24 números e de 1 a 75. A cartela é formada por 24 números, dispostos em uma grade 5 por 5, sendo que o encontro da linha 3 com a coluna 3 é um coringa, ou seja, não há necessidade de marcá-lo, de modo que sua posição vem preenchida por algum símbolo não numérico na cartela. A cartela é montada respeitando os intervalos. Da seguinte forma, olha. Coluna B, de 1 a 15. Coluna I, de 16 a 30. Coluna N, de 31 a 45. Coluna G, de 46 a 60. E a coluna O, de 75, de 61 até 75. A partir disso, para formar as cartelas, são selecionadas 24 números de forma aleatória, respeitando os intervalos possíveis, sendo que reordenações dos números em uma mesma coluna geram cartelas diferentes. Então, isso garante para a gente que nas colunas aí, nas colunas, a ordem de escolha, a ordem de escolha dos números importa. A ordem de escolha dos números importa. Ou seja, é um agrupamento ordenado. Se é um agrupamento ordenado, nós iremos usar aqui o arranjo. E não podemos esquecer que arranjo de N elementos tomados P a P é dado por N fatorial dividido pelo fatorial de N menos P. N fatorial dividido pelo fatorial de N menos P. Com base nisso, a quantidade de cartelas diferentes que a gente pode formar é qual? Então, vê bem. A gente vai ter que escolher cinco números para a primeira coluna. e nós temos 15 possibilidades. Então, poderemos fazer como arranjo de 15, 5 a 5. Agora, para a segunda coluna, a coluna I, nós precisamos escolher cinco números dentre outras 15 possibilidades. não é verdade? Que vai do 16 ao 30. Então, arranjo também de 15, 5 a 5. Já para a terceira coluna, não precisaremos escolher cinco elementos. Precisamos escolher quatro elementos dentre 15 disponíveis. Então, é arranjo de 15, 4 a 4. E para as duas últimas colunas, iremos fazer como na primeira e na segunda. Precisamos escolher cinco elementos dentre 15 disponíveis para cada coluna. Então, vai ser arranjo de 15, 5 a 5. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos lá. Confere aqui o que é que vai acontecer. Vamos ter Para a primeira coluna, arranjo, 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 de 15 elementos tomados 5 a 5. Para a segunda coluna, arranjo, de 15 elementos tomados 5 a 5. Já para a terceira coluna, arranjo, de 15 elementos tomados 4 a 4. Por que 4 a 4? Por causa desse elemento aqui, na verdade, que não vai ser escolhido dessa casinha. E agora, arranjo, de 15 elementos 5 a 5 para a coluna G e arranjo, de 15 elementos 5 a 5 para a coluna O. Vê, arranjo, de 15, 5 a 5 é 15 fatorial dividido por 15 menos 5 fatorial. Ou seja, dividido por 10 fatorial. Então, vamos ter 15 fatorial dividido por 10 fatorial. Já, o arranjo de 15, 4 a 4 vai ser 15 fatorial dividido por 15 menos 4 fatorial. Ou seja, 11 fatorial. 15 fatorial dividido por 10 fatorial. e 15 fatorial dividido por 10 fatorial. É isso que nós vamos ter aqui. Só precisamos escrever essa expressão da maneira que ele quer. E a maneira que ele está pedindo aqui, nós vamos ter 15 fatorial elevado a 5, porque são 5 fatores, 15 fatorial. 10 fatorial elevado a 4ª, porque temos 4 fatores, 10 fatorial, e 11 fatorial, que aparece uma única vez. Então, diante disso, nós vamos ter como resposta a alternativa D. Então, questão importante de análise combinatória. Usamos arranjo por qual motivo? Porque existia uma ordem dos elementos de uma mesma linha. E para cada da mesma coluna, e para cada coluna dessa, nós dispomos de 15 elementos. Então, vamos fazer arranjo de 15, 5 a 5, exceto a coluna 3, que é a coluna da letra N, que nós não precisamos escolher 5 elementos, e sim escolher 4 elementos, ou seja, arranjo de 15, 4 a 4. Ok? e... 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 Obrigado.